O senhor pega um indivíduo hoje candidato a presidente público, ele não tem a menor noção de história da filosofia, de história da ciência, ele não sabe o planeta em que ele está, ele não sabe nada do que o cerca. A realidade, veja o senhor, social é abrangente. Um indivíduo, um sociólogo, qualquer um, escolha um pouco, ele tem uma visão científica ampla, uma visão como um grande jornalista.